Vai lá, vai lá, manda ver aí mano, não para não, tá gravando Vem! Vem! Vem pra luta, vem contra o aumento! Vem! 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 Vem pra luta, vem contra o aumento! Vem! Aumento de que? Vem! Vem pra luta, vem contra o aumento! Aumento de que? Fala aqui, pra nossa casa Amazônia O pessoal não tá sabendo o que que é Ué! Que comunicador é esse? Olha cá! Aqui tá tendo uma manifestação aqui no Fórum Social Mundial E esta é a minha, a sua, a nossa rádio, a nossa casa A primeira intervenção aqui no Fórum Social Mundial Tem uma galera que a gente tá atraindo, sabe? Aqui todos são nossos convidados, vieram ver a nossa casa Ribeirinha da Amazônia Amazônia! Não é isso mesmo? Você veio só pra conhecer a intervenção Nossa Casa de Cultura da Amazônia? Também! Eu vim aqui participar do Fórum, das manifestações, agora a gente vai ter uma plenária aí sobre o aumento das passagens de ônibus em todo o Brasil E a galera de todo o Brasil aqui discutir e tentar achar uma solução pra isso, né? A nossa casa tá convidada A nossa casa tá convidada Então galera, vocês estão convidados a participar de uma discussão agora que vai haver aqui Porque quanto é o preço da passagem aqui em Porto Alegre? 2,70, eles querem aumentar pra 2,90 Não dá, né, patrão? Pô, pô, e quanto ganha o motorista do ônibus, o cobrador? Bem menos, muito pouco, bem menos que ele poderia ganhar pelo trabalho de desempenho E o empresário que fica com essa parcela maior é? Fica com quase toda parcela Isso é capitalismo? Isso é capitalismo cruel, né? É desumano? Capitalismo é igual a desumano Combina com humanidade? Não, combina Isso aí galera, boa luta pra vocês Nossa Casa Amazônia Participando aqui do ativismo aqui da galera, do movimento Eu sou do Vamos à Luta Nós estamos aqui no movimento Contra o Aumento de Passagem Tem muitos movimentos Aí, quem vai falar agora aqui na rádio a nossa casa? Quem é que vai falar na rádio a nossa casa, galera? Tu, 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 fala aí Somos todos de Pinheirinho Fala aqui pra galera da rádio a nossa casa O que que aconteceu lá em Pinheirinho? Quer dizer, Pinheirinho? Esses governos vagabundos Não dá terra pro povo morar Desocupou a terra Na população de um bairro já estabelecido E a terra diz que pertence ao mega especulador na ginásia Isso aí, valeu Isso aí galera Rádio a nossa casa Eu vou continuar a intervenção Senão eu vou ficar só entrevistando Daqui a pouco eu falo mais aqui na rádio a nossa casa Quem quiser conhecer mais do movimento MochileiroTuxaua.blogspot.com Bem aqui Tchau 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 Tchau